Fala pessoal, vamos fazer um efeito fade no Candelive aí, tem como você baixar as imagens direto aqui de recursos online, só que eu percebi que ele não está procurando em português, ó, pássaro, ó, ele vai pesquisar aqui, ó, e não vai achar, você vai ter que buscar em inglês aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, bird, 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 também não achou, pixel, ó, aí tem como você importar, tem como você visualizar, ó, só que esse recurso aqui pra mim, ele é muito, muito inviável, ó, é um vídeo. É, fotos, deixa eu ver aqui, ó, vou pegar outra aqui, visualizar, não dá nem pra visualizar. É, você tem que meio que salvar, sei lá, né. Então, aqui é meio chatinho de você conseguir, mas eu tenho uma ferramenta justamente pra isso. Então, eu posso vir aqui, ó, digitar pássaro, e eu já vou ter os pássaros aí, ó. Então, eu vou pegar uns pássaros maneiros aqui, ó, esse pássaro maneiro, bombinha, este aqui, este aqui, beleza. Vou fazer o download, já tem um aqui, ó, vamos salvar aqui, beleza, salvou. Pego a pasta aqui, onde que tá, vou arrastá-los para o meu projeto. Que eu posso cancelar, posso pegar todos eles, ó, e colocar aqui, como eu faço a transição entre eles. Deixa eu subir aqui um pouco. Ó, subir aqui um pouco, vou colocar em registro aqui, ó. Ó, não, edição. Cada pessoa tem sua organização. Então, vamos lá. É, eu tenho as fotos aqui. Se eu apertar o play aqui, ó, vai mudar sem transição. Como eu faço pra fazer transição? Eu quero transicionar, por exemplo, dessa foto pra essa. Basta eu clicar aqui e apertar aqui, ó. Pronto, já vou ter um fade aqui, ó. Ah, mas eu não quero fade, eu quero outra coisa. Você clica aqui na transição e escolhe aqui, ó. Por exemplo, essa transição aqui, ó. Ó, só que eu quero ela mais suave. Mexo na suavidade dela aqui, ó. Ó, mais suave. Ó, ó. Tem infinitas transições e você pode criar a sua também. Ó, beleza? Você pode criar a sua também. Inverter, fazer o inverso. Olha só. Só que inverter não fica legal. Ah, aqui no caso fica, né? Tem parada que você inverter, fica paia pra caramba. É o reverso aqui, ó. Reverso que fica paia, ó. Deixa eu ver. Olha lá, viu? É o reverso. Tá vendo o reverso? Ele fez o reverso. Aí aparece a imagem anterior. Então, não é interessante. Mas o inverso aqui da parada é legal. Basta você fazer um filtro e, tipo, adicionar ele aqui, ó. Personalizado, tá vendo? Você pode fazer um filtro. É, e adicionar aí. Beleza? Então, é muito fácil. Deixa eu ver se tem como fazer em todas, ó. Deve ter como, mas eu não sei tudo também, ó. Clicou em todas, ó. Todas. Ó, você pode fazer assim. Deixa eu ver. Se dá pra fazer isso. Não, acho que não dá pra fazer todas, não. Mas. Você pode criar outros efeitos também, ó. Tem outras paradas aqui também. Enfim, é muito simples, ó. O fade é o padrão, tá vendo? O fade, ó. É o padrão aí. Tranquilo? É só isso mesmo. Valeu!